Música Fala aí jovens genins, eu sou o Anfilipe, bem-vindos ao canal Modo Selim. Vamos falar do episódio 135 de Boruto, esse vídeo aqui é uma análise completa desse episódio, detalhe por detalhe. Se você quer assistir esse episódio completo, você pode estar assinando a Crunchyroll. Mano, a Crunchyroll você vai pagar um valor simbólico, cara, e você vai ter acesso a um anime em HD, vai estar ajudando a contribuir o anime, e o melhor de tudo, vai poder ver anime na sua televisão, vai ver Naruto na televisão, vai ser como se estivesse vendo Naruto no SBT, só que em HD. Então assina a Crunchyroll, Alan, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nenhum puto no bolso, eu sou mais duro que pau de tarado. Se você é que nem eu, sem dinheiro, tem que ver anime de outra forma. Então o link tá na descrição aqui de graça, o episódio de Boruto, beleza? Então vamos agora pra minha análise, né cara? Eu tenho que analisar esse episódio incrível, bora! Urashiki derrotado, completamente acabado, mano, ele levanta. E o Boruto fala, Urashiki, desiste, você não vai conseguir nos derrotar, acabou pra você, cara, para com isso, mano. Vamos lá comer um anime, vamos comer um hambúrguer, vamos ser amigos. Urashiki não quer saber disso, não quer saber de amizade. Ele quer saber de tiro, porrada e bomba e dedo no rabo. Então é isso que ele quer saber. E o que ele faz? Ele tira os dois olhos dele com uma facilidade. Ele tira de uma maneira tão fácil que, mano, é muito fácil tirar os olhos. A única coisa que mostrou dificuldade, que foi incrível, foi na hora que ele tava comendo os olhos dele. Sim, nessa hora a gente viu uma dificuldade do Urashiki em comer, que ele meio que engasgou. Isso realmente foi realista, isso foi realista. Mas o momento em que ele tira os olhos dele, meu pai, parece que o olho dele é de vidro. Ele tirou assim, mano, ó, ah, sangrou, meio que sangrou. Mas a gente não viu ele, ah, 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 a gente não viu ele gemendo, a gente não viu ele fazendo nada disso. Então, ponto negativo no momento que ele tirou os olhos. Faltou realismo na hora de tirar os olhos, mas teve um realismo na hora de ele comer, que percebeu que ele, assim, foi horrível pra ele comer. A parte de comer foi realista. Logo em seguida, já nasce um terceiro olho, né, o olho do Ten Shin Han já aparece na testa dele. E beleza. E o que aparece? Aparece, mano, é um campo espacial aparece ali, né, aparece um novo campo espacial. E vem essa áurea. Essa áurea, obviamente, com o Rinnegan amarelo. E essa áurea, um espírito, entra dentro do corpo dele. Sim. Mano, eu não sei o que significa isso. Essa transformação dele é um grande mistério. É um grande mistério que eu ainda vou desvendar em outros vídeos. Eu vou tentar explicação. Eu vou ver com mais detalhes sobre essa transformação do Uraishiki. Foi diferente da transformação do Momoshiki. O Momoshiki, ele absorveu o outro cara que eu esqueci o nome. Esqueci o nome, não é muito personagem. Ele absorveu o outro Otsutsuki, certo? E ele conseguiu a transformação do Rinnegan amarelo, o Rinnegan dourado. Ele conseguiu. Foi diferente. Coisa que o próprio Uraishiki, ele absorveu o seu próprio poder, de certa forma. Ele comeu o seu próprio olho pra desenvolver uma nova habilidade, pra dar um upgrade. Mas, esse Rinnegan que o Uraishiki tinha, será que era dele? Essa é a minha pergunta. Porque os Otsutsuki, eles são bem filha da puta, entendeu? Eles não tem perdão um do outro. Eles matam outra pessoa. Ou melhor dizendo, as pessoas se sacrificam por eles, exatamente. A pessoa que é de um clã acima. Vamos dizer, eu sou do clã Otsutsuki, mas existem classes. Tem a pessoa que tá, vamos supor, o nobre. Tem a pessoa que faz parte da família nobre, Otsutsuki. Tem a pessoa que são os plebeus. Os plebeus se sacrificam pra dar mais poder pros outros. Foi o que o próprio discípulo do Momoshiki fez. Ele se sacrificou pra dar poder pro Momoshiki. E é isso que acontece. Isso é a tradição da família Otsutsuki. Isso é uma tradição do clã Otsutsuki. Então, provavelmente, eu acho. Mas isso aqui é teoria, não é confirmação. Que o Rinnegan que o Uraishiki tinha, não era dele. O Uraishiki provavelmente tinha o Byakugan de natureza. É dele. Mas o Rinnegan, não. Ele provavelmente pegou esse Rinnegan de outra pessoa. E esse espírito que entrou nele é dessa pessoa que se sacrificou, entrou nele e ele conseguiu um novo poder. Você entendeu isso? Ou, possivelmente, deve ser algum deus aí, Otsutsuki. Eu não sei. Eu tô com uma... Mano, eu tô curioso nisso. Isso é uma coisa que me deixou cabreiro. Eu ainda quero saber mais informações sobre isso. Se você souber algo sobre algum deus, alguma entidade que existe aí do clã Otsutsuki, fala pra mim. Ou se... Mas eu acho que não é uma entidade, não. Eu acho que é realmente algum outro Otsutsuki que se sacrificou pro Uraishiki e a alma dele entrou de novo dentro do corpo do Uraishiki e deu esse upgrade nele. Beleza? E vimos o Uraishiki. Mano, sinceramente, eu não curti muito o design da transformação dele. Eu não vi muito detalhe. Eu pensei que... Não, a animação desse episódio, obviamente, foi melhor que a do anterior, mas não foi do nível do episódio 65. Se aproximou um pouco do episódio 65? Se aproximou. Mas não foi do nível. Tanto a animação quanto os traços. O traço do Momoshiki é um traço mais simples. O traço... Não, quer dizer... O traço do Uraishiki é um traço mais simples. Já o traço do Momoshiki no episódio 65 era bem mais detalhado do que o do Momoshiki. Quer dizer, do que o do Uraishiki. O Momoshiki tinha os traços bem detalhados na transformação dele do Rinnegan dourado. Coisa que o Uraishiki não. O Uraishiki tá maneiro na transformação dele? Tá. Mas tá um traço bem mais simples. Beleza? Então, é isso que eu queria dizer. Agora, a gente vê o Uraishiki agora... Ih, ficou bem feio. Tá muito feio com essa transformação. E uma coisa que o Jiraya fala é que o chakra dele mudou. Já que já é um outro sinal de que esse poder que ele tem não é dele. É de um outro Otsutsuki. O Jiraya falou, eu estou sentindo um chakra diferente. Ele até fala, um chakra maligno. Exatamente. As próprias intenções do Uraishiki mudam. O Uraishiki, ele nunca tinha intenção de realmente matar os seus adversários. Sim. Obviamente, se eles enchessem muito o saco, ele tentaria matar. Mas ele gostava de brincar. Ele gostava de zoar com eles. De sempre sobrepor os seus adversários. Mas matar em si, não. Mas, o Uraishiki, quando ele conseguiu essa transformação. Ele já veio com o objetivo de matar todo mundo. Simplesmente isso. Ele já veio com o objetivo de matar. Tanto que ele já veio com vários golpes mortais. Agora, finalmente, a gente sentiu a intenção do Uraishiki matar. Porque nas outras lutas, o Uraishiki lutava de uma forma tão escrota. Que não vimos a intenção em matar. Beleza? A gente não via a intenção em matar. Não via intenção nenhuma. E, mano. Aqui tem um momento incrível. O time do Konohamaru. Mano, o Konohamaru ali, criancinho, ele é tão fofinho, né? Ele vê que o Naruto tá com dificuldade. Ele se preocupa. E ele é sensato. Mano, eu não sabia que o Konohamaru é criança. Eu não me lembro que o Konohamaru é bem pequeno. O Konohamaru do Shippuden já era sensato. Mas o Konohamaru do clássico... Porque, na verdade, isso aí já é o clássico indo pro Shippuden. Isso aí é o final do Naruto clássico. Ele tá... Ele é muito sensato. Ele viu que o inimigo é difícil pra caramba. Ele não quis lutar. Obviamente. Ele foi pedir ajuda. Eu achei bem interessante isso. Beleza. Aí o Uraishiki, mano... É... O Uraishiki, ele fica bem forte. E, cara. Ele finalmente demonstrou intenção em matar os seus adversários. E isso foi algo incrível. Algo que melhorou em muito essa luta. O episódio foi incrível. Foi a melhor demonstração de poder do Uraishiki. Foi a melhor luta do Uraishiki no anime. Foi essa luta. Ele humilhou os adversários. Nessa hora aqui, ele tá parecendo uma águia. Olha só, cara. Ele tá com asas. Sendo que ele não precisa de asas. Ele já voa. Essas asas, na verdade, elas servem mais pra... Bater no adversário. Obviamente, a gente consegue ver uma mão nele. Mas a roupa dele parece asas. Ele desenvolveu, sim, um poder. Que esse poder... A gente viu que ele... Mano, ele atinge... Mas ele fica que nem água. Olha lá como é que ele pega os adversários. Como é que ele pega o Boruto, o Naruto. Mano, olha só como ele atinge eles. Essas asas deram mais velocidade nele voando. Ele voava? Voava. Mas ele não tinha velocidade no ar como ele teve agora. Então, essas asas não serviram pra ele voar. Porque ele já sabia voar. Serviu pra ele aumentar a velocidade dele no ar. Planando. Mano, ele ficou muito rápido. Não dava nem pra acompanhar ele. Beleza. Então, agora o Ureshiki, ele tá muito forte. E ele tá humilhando todo mundo. Ele tá humilhando o Boruto. Ele tá humilhando o Naruto. Ele tá humilhando o Jiraiya. E, mano, aqui vem a Sakura. A Sakura curando o Sasuke. E o Sasuke acorda e fala o nome dela. Sakura, é você. Ele já se entrega. E, mano, é essa hora que ele fala o nome da Sakura. Eu fiquei emocionado. A expressão da Sakura. Como é que ele sabe meu nome? Porque ele é o teu amor. Ele é o seu Sasuke. E voltamos agora pra luta. Mano, todas as tentativas dele não deram certo. Aqui a gente vê o Ureshiki comendo o Katon do Jiraiya. Obviamente, a gente vê que ele também tem um poder parecido do Momoshiki. É parecido, mas não é igual. Não é igual o poder dele. Tem muita coisa diferente. Eu vou detalhar pra vocês nesse vídeo. Vocês vão perceber. Beleza. E, mano, aí, cara, a gente vê aqui um momento de desespero dos personagens. Eles percebem que esse, mano, principalmente o Jiraiya. Eu acho que o Jiraiya, no tempo de vida dele, ele nunca viu um adversário tão forte. Mesmo enfrentando o próprio Orochimaru. Sim, o Orochimaru fez parte do time dele, mas ele já lutou contra o Orochimaru e o Orochimaru quase o matou. Então, ele percebe que esse cara é pica. Esse cara é outro nível. Então, o que ele faz? Ele fica tentando pensar numa estratégia. E ele manda o Boruto e o Naruto lutar contra ele só pra distrair. Ele vai tentar fazer algumas coisas que ele tem. Mas agora uma coisa. Por que o Jiraiya não usou o modo Senin? Eu quero uma explicação. Essa análise aqui eu tô fazendo sem pensar muito, sem analisar. Eu já vi o episódio. São 9h50 da manhã. Atualmente. Hoje é 9h50 da manhã, dia 8 de dezembro. Talvez eu faça um outro vídeo explicando o motivo. Se eu descobrir. Mas eu ainda não descobri o motivo dele não usar o modo Senin. Vamos lá. Eu acho que eu tô pensando. Eu acho que já peguei a ideia. Porque o modo Senin, na verdade, do Jiraiya, diferente do Naruto. O modo Senin do Jiraiya, ele precisa ficar concentrando, canalizando o chakra. Ele precisa de um tempo. Não muito. Mas ele precisa de um tempinho, coisa que ele não tinha ali. Ele não tinha nem segundos. Ele precisa, acho que de um minuto ou dois minutos, ficar concentrado. Diferente do modo Senin do Naruto, que ele já ativa na hora. Então, eu acho que é esse o motivo de ele não utilizar o modo Senin. Eu já tive a resposta. Eu mesmo já pensei aqui. Beleza. Eu acho que esse é o motivo, se você tem alguma outra explicação dele não usar o modo Senin. Se você não concorda comigo, comenta aí no comentário. Então, mano. A gente vê agora. Todas com dificuldade. E, mano. Essa técnica aqui é muito pica. Eu me senti assistindo o episódio de Naruto Clássico. Mano. Pra mim, esse episódio não é de Boruto. É Naruto. Naruto puro. Principalmente pelas trilhas sonoras. Todas as trilhas sonoras que tocaram nessa luta. Todas. Nenhuma é da trilha sonora do anime de Boruto. Todas no Naruto e Naruto Clássico. Nem no Naruto Shippuden. Foi incrível ver essa luta. Foi incrível ver como o Uraishiki realmente tá poderoso. E não nerfar o Uraishiki. Eu pensei. Ah, o Uraishiki vai ter uma nova transformação. Mesmo ele tendo uma nova transformação, ele vai ser nerfado. Não. Não foi nerfado. E a gente também não... A gente viu a intenção realmente do Uraishiki matar. Vimos tudo isso. Beleza. Agora o Konohamaru chega e avisa. Avisa pros geninja. Avisa pros Shikamaru. E eles falam. Bem, o que a gente vai fazer, Shikamaru? O Shikamaru. Bem, cara. Se o Naruto tá em perigo, não tem discussão, cara. A gente não precisa nem pensar. A gente vai lá e pronto. E ajuda. E eu pensei. Porra, vai ficar melhor esse episódio. Vai ter Boruto, Naruto, Jiraiya, Uraishiki, Sasuke. E os genins. Vai ter Shikamaru, Joji, Ukiba. Porra, mas não teve. Por que o autor, o Kishimoto... Eu não sei quem escreveu esse momento do episódio. Não sei se foi o Kishimoto. Porque o Kishimoto tá participando desse arco do anime. Eu não sei quem foi que escreveu. Por que que tu colocou isso? Era melhor nem colocar. Era melhor nem colocar. Deu aquele gostinho. Aquele gostinho que a gente não sentiu. Então, uma decepção desse episódio. A primeira decepção, cara. Eu acho que essa é a única decepção desse episódio. Foi essa. Ele deu um gostinho pra gente. De que os genins iriam lá lutar. Mas não foram. Mas não foram. Seria incrível ver todos os genins trabalhando em equipe. Seria incrível, mano. Mano, mano. Mano, na moral, não gostei. Pra que que falou isso? Pra que isso aconteceu? Mano, simplesmente... Não acontecia. Não acontecia. Deixava só o Boruto mesmo, o Naruto. Não avisa se os genins vão ajudar. Eu achava que teria. Mas não teve... Mano, o Shai e o Sasuke. Bem, a minha teoria foi errada. O Sasuke não usou o Sharingan... O Menduki e o Sharingan na Sakura. Bem, na verdade, essa teoria do Mangeki Sharingan não é a minha. Eu achei uma teoria foda. Eu apenas falei. Eu vi alguns inscritos meus falando. E a minha teoria é de que o Sasuke... Que a Sakura, ela realmente caiu. Porque ela usou muito o chakra dela. E porque ela utilizou muito do ninjutsu médico. E essa minha... E eu acertei. Eu acertei nessa teoria. Então, tá aí. Acertei. E foi exatamente de como eu falei no vídeo que eu fiz na sexta-feira. Eu fiz o vídeo na sexta-feira aqui no canal. Tudo que aconteceu nesse episódio em questão do Sasuke e da Sakura. Foi exatamente como eu falei. Foi exatamente como eu falei. Beleza? E aqui vemos o Ureshiki utilizar aquela técnica de selamento pro Naruto. E pro Naruto não usar chakra nenhum. Não usar nada. Mesma coisa que o Moshiki fez no episódio 65. E o Naruto, ele ficou meio que incapacitado. A diferença é que o Naruto... Esse Naruto aqui... Ele teve mais participação. Ele foi mais pica. Porque mesmo ele recebendo essa parada aí que sela. Ele liberou o poder da raposa. E ele não ficou muito tempo selado ali não. Então, o Naruto já voltou pra luta. Isso foi realmente incrível. Mano, cara... Todos esses momentos... E aqui é o momento que o Ureshiki pega o Boruto. Começa a humilhar. E o Naruto já fica bolado. Modo full pistola. Mano, e ele fica feliz. Cara, é muito incrível ver o Ureshiki humilhando os adversários. Ele realmente com essa intenção de matar. Agora a gente vê o Ureshiki diferente. Mano, tanto que o Jirai teve que ir lá pegar ele. Porque senão ele ia matar o Boruto. E mano, todas as tentativas dele dão errado. Dão errado. E na hora que ele ia matar o Boruto... Opa, eu não tirei print. Ah, aqui olha só o que ele fala. Não me importa mais se você é o receptáculo, pirralho. Você vai morrer agora. O Ureshiki já nos deu um spoiler do mangá. Pra quem não leu o mangá, pra quem só acompanha o anime, já recebeu essa informação aí do mangá. Foi revelado em pouco capítulo no mangá. Acho que foi no 39 ou não foi no 38. Que o Boruto é o receptáculo do Momoshiki. Eu vou explicar pra vocês o que é receptáculo. Os Otsutsuki... A pessoa que é receptáculo de um Otsutsuki, ela recebe o Karma. Antes, antigamente, a gente achava que a pessoa recebia o Karma por matar um Otsutsuki. Na verdade, não é assim. Você mata um Otsutsuki e você não recebe o Karma. Não. Você só recebe o Karma se aquele Otsutsuki querer que você receba o Karma. Mas por que um inimigo vai fazer isso com o outro? Na verdade, é uma estratégia, cara. É a última cartada na manga. Porque quando o Otsutsuki percebe que vai morrer pra um adversário, pra alguém... O que ele faz? Ele pega e ele coloca o Karma naquela pessoa. Por que ele coloca o Karma naquela pessoa? Por que ele marca aquela pessoa? Na verdade, o Karma é uma transferência da sua alma pra alma da outra pessoa. Ou seja, a alma do Momoshiki está dentro do corpo do Boruto. Mas por que o Momoshiki fez isso? Exatamente pra quando o Momoshiki... Quando ele tiver bastante chakra, ele já tiver recuperado a alma dele, lá dentro desse espaço aí. Ele vai voltar. Ele vai usar o corpo do Boruto pra voltar à vida. Exatamente. O Boruto, ele é um receptáculo. O Boruto não sabe disso. O Momoshiki sabia. E o Momoshiki, ele é... Ele não é superior ao Uraishiki. Ele era... Vamos dizer, o Uraishiki era superior a ele por questão de classe. O Uraishiki, ele era uma classe acima do Momoshiki. O Momoshiki é tipo um discípulo do Uraishiki. E o Momoshiki, ele falou, pô... Por isso que o Momoshiki tava preocupado em não matar o Boruto. Por isso que o Momoshiki não queria matar o Boruto. Porque o Boruto, ele é receptáculo do Momoshiki, que é o superior a ele. É o chefe dele. Só que nessa hora, o Momoshiki não ligava mais pra nada. Ele ficava, quer saber? Não me importa se você é o receptáculo do Momoshiki, eu vou te matar e acabou. Só que nessa hora, chega o Sasuke. Sasuke! E na hora que o Sasuke chega, é incrível. Porque a gente pensava que o Boruto realmente ia se machucar. Morreu, sabia que não. Mas o Sasuke chega numa hora incrível. E quando ele chega, eu dei aquele gritinho de viado. Eu dei porque foi incrível o momento que o Sasuke chega. Agora com o Chakra, lutando. E mano, uma coisa bem engraçada. Que o Rashiki fala, arre, eu vou acabar com você igual eu fiz com outro fracote. O Jiraya fica bolado e fala, tá me chamando de fracote? É! E nessa hora, o Jiraya começa a ser engraçado. Ele vai e começa a fazer o discurso. Do norte ao sul, do leste ao oeste. Nem seres iniciais conseguem derrotar este sábio lendário. Eu sou o sapo garenhão da Juba Branca. Um ninja acalorado que dá medo no coração das pessoas. Sim, estou falando de ninguém mais, ninguém menos que o mestre Jiraya. O Jiraya, ele fala um discurso bem zoado. É muito engraçado. Momento de uma luta bem preocupante. Momento tenso, o Jiraya vai e manda uma dessa. Aí o Sasuke, ai, só podia ser o mestre do idiota, também é um idiota. Ou seja, o idiota quer dizer o Naruto. É incrível, mano. Esse momento foi realmente incrível. E o Rashiki, cara, o Rashiki ele não perdoa. O Rashiki agora ele está bem puto. Eu quero acabar com tudo isso. Eu vou atingir todo mundo. Beleza? Mano, o próprio Jiraya, depois de fazer esse discurso, ele utiliza um próprio Rasengan. Um Rasengan um pouquinho mais forte. E ele até que doeu, né, cara? Isso aqui doeu, mas eu vou acabar com vocês. E, mano, vemos aqui o Sasuke se entregando. Já começa utilizando um jutsu bem peculiar. Esse jutsu é bem peculiar do clã Uchiha. Ele já se entrega aqui. Beleza? E aqui vemos um jutsu diferente do Rashiki. O Rashiki, ele utiliza dois jutsus que fazem parte da mesma formação. Como assim? Ele fala Ameno, Subaru, Subaru, Shino, Mikoto. Ah, é, Shino, Mikoto, Gyokou. Tem duas formas. Gyokou é essa forma aqui, que é como se fosse tipo um vento. E isso, que poder é esse que ele faz? Na verdade, esse poder ele consegue fazer... Ele atinge vários adversários de uma vez só. É um poder maneiro. Ele faz tipo... É como se fosse um fogo de artifício caindo. Bem maneiro. Atinge vários de uma vez só. Então, não tem como escapar. Só se você fizer um campo de proteção. Beleza? E aqui ele atinge todo mundo. Ó, atinge... Atinge aqui o Jiraiya. Atinge o Naruto. E, mano, atinge geral, mano. Eu acho que o Boruto também é atingido, mas eles não morrem. Mas, beleza. Então, vemos agora o Sasuke utilizando o Amaterasu. É isso. Então, quem falou que ele ia usar o Amaterasu acertou. Eu falei também que ele ia usar o Amaterasu. Sabe por quê? Porque o Sasuke não tem o costume de utilizar o Susanoo para atacar. Ele até usa, mas muito difícil. Ele usa mais o Susanoo como maneira defensiva. Ele não usa de forma ofensiva. O Susanoo pode ser utilizado tanto para defensivo como ofensivo. Mas o Sasuke gosta de usar mais o Amaterasu. Isso aí é uma coisa dele. Ele que escolhe. Ele gosta. Isso aí é peculiaridade dele. E também, provavelmente, porque o Amaterasu, obviamente, é menos chakra. Você, para utilizar o Amaterasu, é menos chakra. E, provavelmente, o chakra não recuperou o chakra total dele. A Sakura deu um up nele, mas não foi total. Então, por isso também que ele não usou o Susanoo. Porque eu acho que ele não está no chakra total. E usou o Amaterasu. Mas, mesmo assim, não adiantou de nada. O Amaterasu nem chegou a queimar o Uraishiki. Então, o Uraishiki não foi nerfado. O Uraishiki, mano, ele meteu a porrada em todo mundo. Mano, ele simplesmente humilhou. Foi humilhante para os personagens serem derrotados. Ele foi humilhante, humilhou mesmo. E, nessa hora, cara, ele atingiu o Naruto de uma maneira bem mortal. O Naruto estava lá meio que incapacitado. E, nessa hora, o Jiraiya entra na frente. Cara, e o momento que foi feito foi um momento incrível. Foi bem impactante. Parecia aqueles momentos tensos do Naruto clássico. E eu senti isso que o Naruto sentiu. Eu senti esse medo e essa raiva que o Naruto sentiu. Igual no Naruto clássico. E agora, o Naruto perde o controle. E ele libera o poder da raposa demoníaca. E era isso que o Uraishiki queria. Agora, a situação piorou. E, mano, a gente vê uma coisa que o Naruto nunca fez no Naruto clássico. Pelo menos, eu nunca vi ele utilizar um Rasengan como uma maneira de Bijudama. Esse Rasengan aí, como ele está fazendo, é igual ele fez no Shippuden. Um Rasengan diferente, que ele não precisa usar as mãos deles. Ele usa a própria cauda da raposa, né? A cauda espiritual da raposa. E faz um Rasengan mega overpower. Beleza? Eu não vi o Naruto usar essa técnica no Naruto clássico. Eu já vi no Shippuden. Mas no clássico é a primeira vez. E, mano, é incrível ver o Naruto pequeno, o Naruto criança, utilizando essa técnica. Mano, é muito foda. E, cara, é muito foda ele utilizando. E nessa hora já era. Não tinha jeito pro Naruto. E o Boruto, obviamente. Primeiro, porque é o pai dele. E, segundo, mas eu acho que o Boruto não pensou que ele também podia, se o Naruto morrer ali. Eu acho que o Boruto não pensou nisso. Ele realmente pensou no pai dele. Mas a gente que pensa, a gente que tá analisando aqui friamente, obviamente, se o Naruto morrer, o Boruto morre. Simples. O Boruto simplesmente deixa de existir. O Boruto, ele foi com tudo, sem se preocupar em morrer. Sem se preocupar em se machucar, porque ele sabe que o Naruto já perdeu o controle. Mas ele foi lá, intencionado em salvar o seu pai. E esse momento, cara, eu não aguentei. Eu chorei. Inclusive, você que me segue no Instagram. Meu Instagram vai aparecer aí agora. Eu postei um vídeo no Instagram reagindo ao episódio, reagindo a essa cena. E eu tô sendo sincero. Eu realmente chorei muito. Porque é emocionante ver a dedicação de um filho em querer salvar um pai. Mesmo ele não se importando com a sua vida. E é agora um filho realmente ovacionando o pai. E vendo como o pai era incrível na infância. E ver essa relação de pai com o filho, mano, é emocionante. Ver como o Boruto tratou o Naruto. Ver todo o amor que o Boruto trouxe pro Naruto. A dedicação que o Boruto teve com o Naruto. O amor e o carinho que o Boruto teve com o Naruto. Isso foi emocionante. E eu não aguentei. Eu chorei. E é por esse motivo que eu chamo o Borutinho do amor. Porque o Boruto, ele é muito emocional. O Boruto, ele é muito emotivo. Ele demonstra muitas suas emoções. Ele não tem medo de demonstrar que ele é uma pessoa diferente do Naruto. O Naruto, quando era criança, ele era mais fechado em questão de demonstrar emoções. Exatamente esse é um dos motivos de eu chamar o anime de Boruto. De Borutinho do amor. E nessa hora, o Naruto já ia atingir o Boruto com esse mega Rasengan. Que pra você ver, esse Rasengan é um pouquinho diferente. Ele não é azul. Ele é meio roxo. É bem maneiro. E, mano, nessa hora, o Boruto falou. Eu aceito tudo. Vem com tudo, pai. Vem, papai. E ele lançou o Rasengan na direção do Boruto. E depois o Boruto entra dentro da mente do Naruto. E consegue fazer o Naruto voltar em si. E ter controle pela primeira vez do poder da raposa. O Naruto, criança, ele já nunca teve um controle do poder da raposa. Ele sempre se descontrolou. O Naruto, criança, nunca teve esse controle. Então, já tivemos aqui uma mudança. Na linha do tempo, a gente vê o Boruto fazendo o Naruto ter controle. Mas uma curiosidade é que nessa hora aqui, o Rasengan foi lançado da direção do Boruto. Mas, beleza. O que aconteceu? Não mostrou. Ficou tudo branco. Minha teoria não é nem teoria. Não é nem teoria. Isso aqui é afirmação. A minha afirmação é que o próprio Boruto utilizou o Karma. Não só pra absorver o Rasengan. Mas ele não absorveu o Rasengan todo pra ele. Mas ele usou o Karma pra entrar dentro da mente do Naruto. O primeiro. O Boruto, ele consegue entrar dentro da mente do Naruto. Tem essa conexão. Primeiramente, porque é filho dele. Segundamente, porque o Boruto tem um chakra da raposa nele. Ele não manifesta o chakra da raposa. Porque a quantidade que ele tem é bem pequena. E terceiramente, por causa do Karma. O Karma, ele tem essa habilidade de entrar dentro da mente. Provavelmente, cada Karma tem uma peculiaridade. E esse Karma aí, esse poder de entrar na mente, é um poder do Momoshiki. Então, o Boruto conseguiu entrar na mente exatamente por esse motivo. Porque ele tinha o Karma, porque ele é filho do Naruto. E também por causa que ele tem o poder da raposa, o pouco dentro dele. E então, ele usou o Karma nesse momento. Não mostrou a marca, não mostrou nada. Mas eu tenho quase certeza. Eu não estou afirmando. Mas eu tenho quase certeza que isso foi ocasionado por causa do Karma. Esse momento aqui, foi por causa do Karma. Vai falar que esse momento ficou bem parecido no momento que o Momoshiki entrou na mente do Boruto. Lembra? No final do episódio 65. Obviamente, aquele era o momento de um inimigo encontrando um outro inimigo. E aqui é o momento de um pai encontrando um filho. Isso é um momento diferente. Mas a situação é basicamente igual. E depois, lá dentro, o Boruto consegue ter o controle. Finalmente, eles conseguem realizar o sincronismo. E realizam o Rasengan Supremo. E aqui vemos o Naruto sem... Olha o olho do Naruto. Ele não está com o olho da raposa. Ele já está com o olho dele normal. Ele não está com expressão de raiva. A gente vê agora o Naruto criança tendo total controle do poder da raposa por causa do Boruto. Porque sem o Boruto, o Naruto não tem esse controle. Só por causa do Boruto, o Naruto conseguiu controlar o poder da raposa pela primeira vez na história de Naruto. Porque isso aí é antes de Naruto de Pune. E eles conseguiram fazer esse Rasengan em conjunto. E mano, nessa hora não teve jeito. O Rasengan foi derrotado. Esse Rasengan não foi o suficiente. Mas antes desse Rasengan chegar, o Uraishiki utilizou várias técnicas diferentes. E primeiro, ele utilizou essa técnica aí que tem um nome diferente. Mas tem o nome Ryugoku. Essa técnica aí cria uma aura de um dragão ou uma cobra. Bem maneira, né? É uma técnica exclusiva do Uraishiki. Eu nunca vi essa técnica. Pelas presas você vê que é uma cobra. Bem maneira essa técnica. E essa cobra gigante, essa aura, ficou competindo com o Rasengan do Naruto e do Boruto. Mano, dá pra ver que mesmo eles tendo um poder incrível, eles seriam derrotados. Sim. Eles seriam derrotados. Olha a diferença de tamanho. Eles só não foram derrotados primeiramente. Porque tiveram a ajuda do Jiraiya, que já veio com o Rasengan. Aquele ali é um Odama Rasengan. Um pouquinho menor, mas não é um Rasengan comum. Já veio com o Rasengan e ficou metendo a porrada no Uraishiki. Não só o Jiraiya ficou metendo a porrada no Uraishiki, como o Sasuke também começou a utilizar várias técnicas diferentes. Utilizou o Kirin. E ficou, mano, o Sasuke e o Uraishiki metendo a porrada no... O Sasuke e o Jiraiya metendo a porrada no Uraishiki, distraindo o Uraishiki. Com isso, o Uraishiki não conseguiu utilizar aquela técnica que ele tava usando. Mas se ele conseguisse usar, ele derrotaria o Boruto e o Naruto. O Boruto e o Naruto não derrotaria o Uraishiki. O Uraishiki foi derrotado por causa da distração do Sasuke e do Jiraiya. Foi isso que aconteceu. O Uraishiki derrotado. E o time, mano, venceu. O time venceu. Agora tá tudo tranquilo. Tá tudo suave. Agora eles descansaram. E é exatamente isso que aconteceu. Após derrotarem o Uraishiki, eles iam... Descansar. E é exatamente... Eu falei que isso ia acontecer, cara. Eu acertei mais uma coisa. E agora, na cena do próximo episódio, a gente já vê uma despedida dos personagens. Simplesmente, eles falam que vão embora. Vão voltar pra vila deles. Pelo que eu entendo, a situação não vai mudar em nada. O Sasuke não vai nem apagar a memória dos adversários. Sim, ele vai deixar do jeito que tá. Foda-se. Eu vou embora. Porque ninguém tá me perguntando. A Sakura vai colocar ele na pressão de novo. Vai acordar. Vai perguntar pra ele naquela carta. Eu não sei que desculpa que o Sasuke vai dar. Mas ele não vai usar o Mangekyou Sharingan. Não vai usar na mulher dele. Porque ele gosta muito dela. Ele se sentiu muito triste por ele ver a Sasuke salvando ele. A Sakura salvando ele. Mano, ele se sentiu... Porra. Sakura, você não precisava fazer isso. Sakura. Eu não quero que você sofra. Olha o amor, mano. Olha o amor do Sasuke pela Sakura. Um amor que dificilmente a gente vê. Isso foi incrível. E, mano... Exatamente. Eles vão pegar agora... É... Eles vão pegar a tartaruga. Que eu esqueci o nome. E vão voltar pro tempo atual. E o... Tanto que o Naruto fala... Bem, vocês podem voltar e nos visitar quando quiserem. Provavelmente isso aqui é o momento já final. Que é o último momento que o Boruto vai encontrar o Naruto criança. Logo após isso, eles vão voltar pro tempo atual. E é isso que vai acontecer. Aqui eles já estão voltando pro tempo atual. E aqui eles já voltaram pra Konoha atual. Entendeu? Então é isso, gente. O Sasuke não vai apagar a memória de ninguém. Vai deixar do jeito que tá. Provavelmente a linha do tempo foi alterada. Agora. Será que o Jiraiya vai ter alguma conversa com ele? Será que o Jiraiya suspeita que o Sasuke é o Sasuke do futuro? Será que eles vão ter essa conversa? Aí eu não sei. Só vamos saber no próximo episódio. É isso, jovem. Espero que tenham curtido a minha análise. Esse vídeo ficou longo pra caramba. Mano, que vídeo longo. Cara, se você ficou até essa hora. Ficou até esse momento. Se você tá me vendo aqui no final do vídeo. Significa uma coisa. Você é pica, mano. Porra, tu tá vendo meu vídeo até o final. Eu pensei que ninguém ia ficar até esse momento. Você tá aqui até agora, mano. Mano, por que tu não saiu? Tu não saiu porque você é realmente incrível. É uma pessoa incrível. E gosta e valoriza o meu trabalho. Mano, ó. É o seguinte, galera. Entra na minha comunidade Amino Modo Senin. O link tá na descrição. E o canal agora Modo Senin está com patrocínio. E você pode me patrocinar a partir de R$1,00 por mês. R$1,00 por mês você ganha um curso de edição de fotos. É isso. Mano, você pagando R$1,00 por mês ajuda o meu canal. Ainda ganha um curso de edição de fotos. Quer saber mais? O link tá na descrição. O link do Apoia-se. Valeu. E se você não se inscreveu nesse canal, cara. Olha o que eu tenho aqui. Se inscreve nesse canal porque não custa nada, cara. Nenhum real. Então até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho